Algo muito artístico acabou de acontecer. A pasta da Marta acabou de se abrir toda e caiu nas escadas. Agora ela está tristemente a arrumar as coisas, não é Marta? Tadinha. E aqui temos Carlota, Bia e Karina a fazer os trabalhos de desenho. E a Bia deixou cair a água toda. Então, para molhar o pincel, vai ali à poça que fez. A trincha. A trincha, whatever. Isto é tudo mesmo. E tu, Karina, o que estás a fazer? Quero-vos mostrar o desenho pelo qual eu me apaixonei. Para! Carlota! Não está nada ugly, eu literalmente apaixonei-me pelo desenho. Ah, e este é o desenho que a Bia fez e que estava ali, caído na poça dela, mas eu consegui salvá-lo. Melhor só um bocadinho. ver bem. Isto é... Pessoas de artes nos dias de chuva é isto. Ah, sim! E eu não estou a fazer nada. A Marta também dá. Tadam! 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 Tadam!